Fala galera, eu sou o William, seja um nobre, seja um nobre, falando castelhano, porque mais um jogador gringo aí que o Vasco está interessado e segundo a Arena Cruz Maltina o Vasco está negociando a contratação do meia Juan Ignacio Nardone. Então, seja um nobre, curte, comenta e se inscreve no canal, seja um nobre. Juan Ignacio Nardone do União Santa Fé da Argentina, olha o toque de costas que ele deu, velho, olha ali. Jogador de 20 anos, jovem, uma das maiores joias do futebol argentino. Tanto que Racing da Argentina, Puebla e Santos Laguna do México estão interessados na contratação dele, estão monitorando o jovem. Ele é destro, tem 1,79m, meia central. Que o legal é que ele tem, não é o melhor passador, só que tem uma ótima relação passes-desarmes. É um jogador que passa e também tem a qualidade de desarmar, tanto que ele tem a certa 53% dos dribles que ele tenta, que é cerca de 1,9 por jogo. Está avaliado em 2,3 milhões de euros. Vamos acompanhar o lance dele aí. Ali ele recuperou a bola, aquilo que eu falei. É um jogador que sabe passar, tem a qualidade técnica e também tem a capacidade de recuperar bolas. Tem bons índices aí de desarme. Assim como ele tem 1,9 dribles que ele tenta por jogo que ele acerta, 1,9 que ele acerta dos dribles que tenta, ele também tem cerca de 1,4 a 1,9 de desarmes por jogo. Olha, o jogador fez o lançamento ali. Mais uma vez, seja um nobre do canal, te inscreve, curte e comenta. Olha só, gol! Golaço, uma boa jogada construída ali. Nardone, jogador muito esperto, começou ali a tabela e acabou terminando no gol do companheiro dele ali. Ali, quase que ele fez. Putz. Jogando contra o River Plate da Argentina. Quase gol. Pegou de prima. Habilidoso, deu um corte, fez o lançamento na área. Ali, quase, deu. Fez o cruzamento na área e quase deu gol. Vamos ver, ó. Ele tá sempre aparecendo no campo de ataque. Na verdade, ele aparece no campo inteiro, né? Um jogador muito intenso. Participa muito do jogo. E lembra um pouco aquele lateral Brian Aguirre, que é o último vídeo que a gente fez aqui. Um jogador muito participativo, né? Olha ali como ele carrega a bola. Chutou de longe. Quase, hein? Merecia. Jogador de qualidade aí, ó. Sempre arriscando. Meu, cara. Tentou pegar o goleiro no contrapé, desprevenido. Então, jogador muito esperto, muito inteligente, né? Olha ali, golaço. Pegou de prima. Porra. Meu, ok pra esse jogador. Eu quero saber de você. Deixe aqui nos comentários abaixo o que você acha do Juan Ignacio Nardone, que é considerado uma das maiores joias do futebol argentino. Se ele pode ser um grande reforço pro Vasco. Eu aprovo. E confirmo que pode, sim. Eu aprovo. Agora eu quero saber de você. Deixe aqui nos comentários abaixo o que você acha se o Juan Ignacio Nardone, que é considerado uma das maiores joias do futebol argentino, pode ser um grande reforço pro Vasco. Eu aprovo. E digo que pode, sim. Então, mais uma vez, você não é um nobre ainda? Não deixe de aproveitar. Se inscreve no canal. Curte. Comenta. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho